Com relação ao segundo turno entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT, que estão na disputa pela presidência, o cientista político disse que era previsível, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, que apontavam significativo crescimento nas intenções de voto para Bolsonaro. A novidade foi com relação ao resultado que colocou Marcos Rocha do PSL como adversário de Expedito Júnior, candidato do PSDB, na disputa pelo segundo turno das eleições para o governo de Rondônia. Ele explica que a aliança política entre Marcos Rocha e Bolsonaro influenciou nos resultados. O efeito Bolsonaro aqui, é óbvio que com 62% de votos, alguma transferência de votos ocorreria. E ocorreu, foram 23% de intenções de votos, em torno de 23% de intenções de votos para o candidato Marcos Rocha, ou então de um quarto dos votos. Agora, evidentemente que Expedito também tem um voto muito forte com Bolsonaro, até porque representa também uma centro-direita aqui no Estado, é um tucano já conhecido, tradicional, dentro do PSDB. Segundo o cientista político, outro fator que contribuiu para que Marcos Rocha entrasse para o segundo turno foi a candidatura de Vinícius Miguel, da Rede de Sustentabilidade. O candidato teve uma crescente nas intenções de voto nas últimas semanas e no dia da votação ele foi considerado o candidato mais votado aqui em Porto Velho, o que tirou o Maurão de Carvalho, candidato do MDB, da disputa. A população também se surpreendeu com o resultado aqui no Estado. A gente imaginava outra coisa, né? E assim, mas o que acontece isso, meninos? É que geralmente o povo, o voto ele é secreto, né? Então as pesquisas aí apontaram outros candidatos e de repente apareceu o Marcos Rocha. Eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso. Eu jamais imaginaria que o Marcos Rocha ele iria competir no segundo turno, com certeza. E agora, o que o senhor acha que eles devem fazer aí para conseguir resultados mais expressivos? Eu creio que pela visão que o povo está tendo agora, eles precisam mais parar de brigar e mostrar realmente o trabalho que eles querem desenvolver. Segundo ele, neste momento, alianças políticas serão um fator decisivo para garantir a vitória dos candidatos, tanto à presidência como ao governo do Estado. O segundo turno é sempre uma nova eleição, seja no plano nacional, seja em Rondônia. As alianças são fundamentais, são definidoras. O segundo turno é um momento de novas propostas, é uma nova eleição, é um momento de um novo diálogo com a sociedade, dos candidatos apresentarem mais propostas, estarem abertos a novas ideias, a novas alianças, a novos apoios. Isso certamente pode influenciar no resultado da eleição. Mesmo que no plano federal a diferença do Bolsonaro para o Haddad ainda seja muito grande.